Também aparelhos eletrônicos, pendrives, computadores, celulares deles e essas procurações que eu falei. E também todos os documentos que nós estávamos atrás concernentes a todo o esquema que por eles eram armados. E esses elementos informativos foram de suma importância para que a gente comprovasse todo o esquema dessa organização. E essa organização, Silvia, ela tinha já deixado um rastro, um rastro documental de prejuízo, prejuízo documentado de 2 milhões, cerca de 2 milhões de prejuízo. Só que eu quero colocar que quando uma pessoa lavra uma escritura pública falsificada em cima de um imóvel que existe, dando prejuízo para vítimas, eles lavram em cima de um valor menor que o imóvel vale. Então o que a gente levantou é que o prejuízo alcança mais de 10 milhões de reais. E esse prejuízo não é de imóvel somente localizado no estado de Goiás, não estou falando somente de Goiânia, estou falando do estado de Goiás. Nós temos levantado que isso já saiu do estado de Goiás. Olha, e é importante, Silvia, a gente salientar aqui que essa é apenas a primeira fase dessa operação. Por enquanto ninguém foi preso, quando eu falo por enquanto é porque justamente está começando agora tudo isso. Mas a polícia encontrou material suficiente. Além do dinheiro, os policiais também encontraram uma pistola na casa desse homem que é apontado como sendo o líder do grupo criminoso e também um fuzil. Fuzil novo, nem usado ainda tinha sido e um fuzil avaliado em mais de 50 mil reais. A polícia, claro, vai continuar trabalhando para logo logo a gente de repente trazer aí, Silvia, informações sobre a segunda fase da operação. Detalhe, esse homem apontado como líder do grupo criminoso, ele tinha várias ramificações de trabalho. Mas a especialidade dele era justamente a falsificação desses documentos. Doutora, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho de toda a equipe. Obrigada. Silvia? Obrigada, Fred Silvia. Agradeço a delegada. A gente, a bichinha correu ali, a questão de chuva também, o cabelinho ficou até mais molhado.